Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de apb reload no canal onde estamos aqui tentando fazer dinheiro cara como assim metralha tô sem dinheiro cara tô com mil e oitocentos e oitenta e seis doletas ali tá então hoje a gente vai fazer umas missões aleatórias aí já temos missões já temos polícia já temos tudo cara desculpa aí preciso do teu carro polícia tá ligado e vamos que vamos galera vamos ver o que que nós temos para hoje cara temos que guardar um ponto específico aonde temos uma galera em peso velho vamos ver quantos players tem ou tem uma galerinha boa cara tá 5 contra 4 4 inimigos velho então a gente vai fazer essas missões aqui espero que vocês gostem tá deixa eu só dar uma aumentada aqui no negócio aqui galera chovei aqui charakter inventory chat cadê music player my menu tal cara eu preciso ver se eu vou ver se aqui suporte option áudio tá o áudio aqui galera volume master eu vou dar uma aumentadinha aqui que às vezes fica muito baixo cara vídeo volume beleza vou deixar uns 60% tudo beleza eu acho que tá opa será que mudou a não sei se mudou galera depois a gente vê eu acho que não mudou acho que eu apertei botão para cancelar mas vamos da missão para a gente não ficar enrolando aqui porque tempo é dinheiro nesse jogo e eu preciso de dinheiro e ai meu deus do céu cara como eu consegui fazer isso velho olha o cara também tentou fazer e não conseguiu velho o cara também tentou fazer e não conseguiu caraca velho será que eu consigo sair daqui agora será que tem lugar para mim sair daqui galera lembrando que a pb reload está gratuito na xbox live basta você mudar as configurações do seu console e tentar mudar cara eu não vou sair daqui eu não vou conseguir sair daqui nossa velho tá de brincadeira é sempre assim é sempre assim a gente nunca consegue fazer nada que a gente precisa mas vamos lá vamos sair daqui deixa eu ver aqui caraca velho já acabou missão ainda não cara não pode ter acabado a missão vamos lá vamos pegar o carro aqui 200 e poucos metros para a gente chegar lá vamos lá vamos lá vamos pegar esse carro aqui mesmo os caras estão ali estão ali estão ali estão embrasado ali metendo tiro em tudo quanto é lado ali dá pra sentir que os caras a caraca velho sai da frente velho sai da frente sai com esse carro também cara o delay da direção é complicado isso daí que algumas pessoas estavam reclamando metrária o delay da direção está muito zica velho o delay da direção é complicado por exemplo não toca um lado não toca o outro ele demora para responder mas mas vale a pena cara é um joguinho divertido deixa eu ver aqui cara já mudou onde é que tem que defender onde é que tem que fazer as bagaceiros parceiro já sair aí sair da frente aí será o caminhonete é forte cara caminhonete é parruda vamos lá 200 tamo indo tamo indo vamos lá por aqui pelo meio também um cortando geral o delay o delay o delay o delay o delay o delay é isso que eu falo pra vocês cara o louco velho o filha da mãe o cara como que é isso cara meti bala no sem vergonha filha da mãe velho meti bala no filha da mãe e vamos que vamos cara vamos nascer onde é que tá o ponto de respawn aqui não tem tem o zoom aqui cadê eu morri ali cara nem sei onde é que eu nasci e nasci longe pra caramba velho o parceiro também parceiro nasceu longe para dedéu velho parcerado em peso aqui ó o louco mano será que o cara levou geral será que ele levou todo mundo velho pode um negócio desse não tem carro na rua não tem nada pra gente pegar aqui cadê os carros velho galera tá difícil fazer dinheiro tá difícil tá complicado fazer grana o cara mudou já os lugar mudou os lugares aqui ó já temos que voltar cara isso que eu acho incrível daí de repente você tá ali no lugar você já tem que voltar e assim por diante e mano o bagulho é louco caraca é o parceiro lá ele tá pensando que ele vai fazer da vida isso lá ele vai pular lá também pula aqui eu também sou parrudo eu pulo também e aqui cara é tem que ser jogo rápido velho e cadê onde é que tá os pontos ali na frente cara eu preciso matar alguém velho eu preciso ah não criminal 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 passou lá passou lá na frente tem inimigo ali do lado mas não é do da jogatina caraca velho vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui o bagulho é louco só tô andando pelo mapa só tô andando por enquanto cara não é aqui velho só os carros dos caras tudo parando aqui velho olha lá vamos subir escadaria aqui vamos ver qual é que é vamos na parte de cima aqui que o bagulho é louco vai sobe velho sobe velho vamos lá vamos lá vamos ver se a gente consegue aqui temos que guardar a parte de baixo aqui mano tem que guardar a parte de baixo aqui tá bem embaixo da gente não sei se vocês estão vendo aqui vamos descer escadaria aqui mano qual é que é velho eu atirei mais no chão do que no coisa hahaha vamos 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 respawn a respawn a opa tá ali o waterfront eu morri ali cara então eu quero nascer ali no mesmo lugar cara já nascer no mesmo lugar nasci 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 no mesmo lugar opa já era inimigo já foi pro saco não deu nem tempo caraca velho o cara morreu me matou jogou granada qual é que é velho os caras só na granada velho só na granada que é isso meu irmão que é isso velho o zoom no mapa cara azul no mapa não consigo nascer ali não consigo nascer ali não consegui e aos inimigos onde é que tá lá velho e tem ali tem ali tem ali tem ali tem ali tem lá em cima cara onde é que o cara tá caraca velho dá pra ver só os caras marcando no mapa mas não dá pra pra definir onde é que eles estão certinho cara o cara vai jogar granada na pqp velho jogar granada em mim não sem vergonha o cara tá vindo velho toma que isso mano parceiro deu um apoio mano o cara o cara foi certinho velho o tá tá gostoso isso aqui cara tá gostoso os caras tão metendo sarrafo em tudo velho os caras tão metendo sarrafo em tudo vou nascer aqui aqui tá mais perto ou aqui vou nascer aqui cara vamos nascer aqui vamos que vamos que o bagulho é louco processo é lento já tem inimigo na frente opa passou que passou lambendo velho que isso velho a galera tá em peso aí na frente mano a galera tá em peso aí na frente mano cadê 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 caraca tá acabando o tempo hein tá acabando o tempo galera caraca velho tá explodindo até eu aqui porra não é assim não metralha mano o cara me mata eu matando o outro não consegui velho olha lá perdemos galera tentamos fazer dinheiro não conseguimos vai estar aí espero que vocês tenham gostado foi uma jogatina aí de leve só pra gente curtir o momento lembrando que cara eu tô sem grana nenhuma velho eu tô sem nada velho tá complicada a situação temos que fazer dinheiro então é só vencendo aí valeu metralha gamer com mais um vídeo pra vocês valeu metralha gamer com mais um vídeo 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 com mais um